Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar o like, o comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, eu vim aqui neste canal maravilhoso pra fazer um brigadeiro gigante com todos os achocolatados que eu encontrei no mercado. Todos os leites condensados que eu encontrei no mercado. Eu não sei nem o tamanho que vai ficar isso, porque vai ficar maior que eu, no caso. Porque é muito leite condensado e muito achocolatado. Eu já fui no mercado. Ó, chegamos aqui no mercado. Essas são todas as opções. Aqui já é creme de leite. Então aqui, vou pegar aqui, vou pegar aqui, vou pegar aqui, vou pegar aqui. E no mercado. Agora a parte dos achocolatados. Tem vários. Tem outra parede aqui, ó. Eu já vou pegar tudo. Olha, tem umas que eu nunca vi. Mas enfim, tem muita coisa também. E agora estamos aqui na casa do Joanes com todos os ingredientes. Olha que lindeza. Tem muito leite condensado e muito achocolatado, real. Então eu vou mostrar pra vocês um por um. No caso, olha o que aconteceu. A embalagem, ela se dissolveu um pouquinho, porque estamos em quarentena, né, galera? Então a gente chega em casa, faça álcool em tudo. Tiramos um pouquinho da tinta. A tinta atrás não tem quase nada. Mas enfim, vou mostrar todos os nossos leites condensados e os nossos achocolatados pra começar. Já tem um panelão aqui pra gente começar. Tô com muito cc, meu. Tô com muito cc, meu. Juro, não nada. Enfim, galera. Vamos mostrar antes todos os nossos leites condensados, todos os nossos achocolatados. E aí a gente vai começar a misturar tudo. Certo. E eu acho que a gente podia provar também. Sim, vamos provar. Pra ver porque os leites condensados, eles mudam um pouco o gosto. Então a gente vai conseguir dizer. Bom, já estamos aqui com todos os leites condensados abiertos. E a nossa panelinha. Vamos jogar primeiro os leites condensados, aí depois a gente joga todo o achocolatado. Bom, temos um, dois, três, quatro, cinco marcas diferentes de leite condensado. Cinco leites condensados diferentes, no caso. Não me diga. Nossa, o leite condensado é uma delícia. Eu amo demais. Acho que a gente precisava de uma colherzinha, né? Pra raspar o fundinho. Aqui, ó. Senão a gente vai desperdiçar muito. Porque sempre que você abre ela, ela tá de leite condensado. Não pode só fazer isso. Você vem com a colher aqui, ó. Tipo o tanto. Fica muito, é? Não. Tá. Meu, será que vai caber nessa panela? Tá. Primeiro leite condensado, triângulo. Triângulo foi. Ido. Já vamos ganhar. Tá bom que agora a gente já vai ver a diferença. Tipo de cor, se tem alguma. Nossa, tem muita diferença de cor. Vou mostrar. Olha isso. O leite moça aqui no meio do... Qual que era esse? Triângulo, né? Triângulo. Olha a diferença. De cor. De cor é muito mais branco. Muito, muito, muito mais branco. Que delícia. Nossa, eu sou apaixonada por leite condensado. Nossa, tô chocada com a diferença. De cor, muita. Agora vamos ver a diferença do Jussara. Esses aqui eu nunca tinha visto. O Jussara era o... O Italá que eu já tinha visto. E o leite moça. Esse aqui eu nunca tinha visto na minha vida. Vamos mandar o Jussara? Vai. Vamos mandar em cima do leite moça. Vamos colocando um em cima do outro. Tá. Mesma cor. Mesma cor. Não. Não. Parece que voltou pra cor do outro. Voltou. É. Ó. Voltou muito. O leite moça é o único brancão. Agora vamos jogar ele no cantinho pra gente ver a diferença desse e do triângulo. Não. É ele e o triângulo são iguais. Eu acho que esse aqui é um pouco mais denso. Sabia? Nossa, eu tô chocada com o quanto o moça... Ele é mais liso, parece, né? Mais fininho e mais branco. Agora vamos de Italac. O Italac eu já conheci bastante. Mesma coisa. Mesma coisa. Realmente é só o moça que dá uma... Deixa eu ver. Mas ele é mais grosso. Ele é bem mais escuro. Ele é mais denso também, ó. Não, pode ver. Olha a diferença dele pro que tá embaixo. Os outros não dava pra fazer isso, o desenhinho em cima, ó. E agora esse eu tô ansiosa. Eu acho que ele é branco que nem o moça, sabia? O Cristina? É. Você tá olhando aí? Bem branco. Não, ele é bem mais escuro que o moça. É, ele é mais escuro. Igual o moça não tem, ó. Mas ele é mais claro que os outros. Mas ele é muito mais líquido, ó. É. Tá vendo que o outro ele fazia o... Por ser mais denso dele. Esse aí ele entra pra dentro já. Esse aqui é, ó. Esse aqui é mais... Mais molinho. Temos todos os leite condensados aqui. Gente, essa panela é muito grande. Eu não sei se vocês conseguem ter noção do quanto, mas ela é muito grande. Sim, claro. E deu mais que meia panela. Cinco embalagens de leite condensado. Não, não, não. É muito leite condensado. E olha como muda, tipo, a cor e a consistência de um e de outro. Ele vai ter que misturar bem isso aqui. Vai ser demoradinho, hein? Vai. Pra ele... Nossa, imagina até ele pegar a consistência de brigadeiro. Legal. Vai. Vai mesmo. Bom, agora vamos pros da chocolatada. Gente! A colher! Deixa ela aí. Não. Ela morreu na nossa. Segura, amiga. Vida, ferrou. Se botar a mão aí vai melecar tudo. Vai atrasar muito. Não, mas vai fazer com a colher dentro. Tá doido? Não, fragoa nessa colher. Bom, leite condensado estão todos aqui. Agora vamos aos achocolatados. Vamos apresentar um por um? Um por um. Primeiro já tá aqui em minhas mãos. Nada mais, nada menos que o achocolatado chibatinha. Chibatinha. Esse aqui eu nunca vi na vida. Eu também nunca tinha visto. Eu até mostrei no mercado que eu nunca tinha visto na minha vida. Chibatinha. E outra coisa também. Não vamos jogar e mexer. Vamos jogar um bolo de bolo. Pra gente conseguir ver a diferença também. Boa. Então vou dar só uma saco de janeiro aqui no safado. Bolo tá daço. Olha só o açúcar. Dá pra ver o açúcar. Dá pra ver o açúcar. No chibatinha. Chibatinha. Tá. Esse aqui eu nunca tinha visto também. Esse eu já tinha visto. Já tomei já. Eu não lembro se é bom. Ele é galak. Ah, esse obviamente vai ter a diferença, né? De cor. Eu acho que não vai dar pra gente perceber a diferença dele. Porque ele vai tá na... Hum, nossa. Cheirinho de chocolate branco. Não gostei do cheiro muito. Eu gostei muito. Parece de de um pó. Amor do céu. Olha o tantinho de chibatinha. Tão, tão desse. Não, mas vai ter que ter bastante. Amor, pensa. Cada lata de de deite condensado pra fazer um brigadeiro são quantas colheres de chocolate? Não, não sei. Eu acho que são duas ou três. Ah, não. Mas isso não vai ser um brigadeiro maravilhoso. Rodar e empelotar muito fica grosso. Ah, sim. Isso pode acontecer. Não, mas a gente não vai botar tanto. Isso aqui. A gente não vai botar tanto. A cara botou meia lata de deite. Foi um quarto de deite. Agora é Nescau. Olha a diferença de... Amor do céu, está falando ruim. Amor. Na hora que a gente mexer, vai ficar uma massa. Minha brincadeira, minha negra. Não, mas vai virar um ovo. Agora é o negreço. É mais um diferente também. Esse aí eu também nunca tinha visto. Tá. Depois quando a gente... Eu gravo pra vocês, um por um, pra eu dar um presente aqui. Até agora, nenhum parece com nenhum. Tipo, todos são diferentes um do outro. É verdade. Agora é o Todd. Todd, Todd. Ai, que linda. Olha a vaquinha. Vaquinha. Mano, nenhum. Parece chocolate do padre. Gente, nenhum parece. Tem mais dois. Tem mais dois. Tem esse aqui também. Ovo Maltini. Esse aqui é um cachaviso também. Ele é... Chocolate da Três Corações. Eu não sabia nem que a Três Corações tinha... A Chocolatada. A Chocolatada. Mas eu acho que é novo também, sim. Mas eu sinto que deve ser gostoso. Não sei por quê. Eu também. Ah, tomara que o sabor. Ó. Parece com o... Hummm. Gente, esse... Não, ele tá... Aquela sujeira que acontece. Que sujeira. Aquela mistura Todd e Nescau. É verdade, tá um do lado do outro. Tá tipo... Tem o... Ovo Maltini. Caraca, é muito Todd e Nescau juntos. A cor, né? Fogou o ovo Maltini no meio. Deixa eu gravar aqui pra vocês computarem. Ó. Agora, por último, o ovo Maltini. O ovo Maltini vai dar um clima diferenciado. Nossa. O ovo Maltini vai ficar delícia. Ó. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o Chibata. Esse aqui é o Chibatinha. Esse aqui é o Galac. Esse é o Nescau. Esse é o Três Corações. Esse é o Todd... Não. Todd? Todd. Negresco. E o ovo Maltini. Então, olha a diferença. Gente. Cara, dá muita diferença de um de outro. Muita diferença mesmo. Hum. Nossa. Pô, dá... Tô salivando aqui. Tô salivando o real. Não vamos nem botar na panela. Vamos comer assim. Nossa. Parece que você tá mexendo uma massa de bolo. Tá bonito, né? Tá. Demais. Vai dar um gostinho delícia. Hum. Olha esse redemunho de chocolates e leite comensados. Olha a cor que já tá. E olha o tanto de pó que tem ainda pra diluir. Ah, não. Esse é o leite condensado no fundo. Hum, muito leite comensado no fundo. É, não. Tem muito. Tá branquinho ainda. Pô, eu acho que vai ficar muito delícia. Você acha? Eu acho que tá muito escuro, amor. Aonde, João? Ah, é porque tem um que são mais escuros também. Eu colocaria muito mais escuro. Brigadeiro é muito mais escuro que isso. Tá doido? Você acha? Óbvio. Brigadeiro de colher é muito mais que isso. Eu colocaria até mais a jornalada. Olha, tá muito branco. Amor, eu achei a coloração. Está boa. Gente, eu acho muito branco. Será que a gente coloca a manteiga agora ou vai colocar só depois na hora que eu botar no forno? Uma pergunta, porque a manteiga tinha que ser a primeira dessa panela. Ah, não sei. O que a gente vai fazer agora na nossa situação? Ah, talvez nem põe manteiga. A gente vai ter que colocar muita manteiga. Tá, mas acho que não de vocês agora. Você acha que não? Olha. Gente, eu tô fazendo musculação aqui. É literalmente, meu bracinho, ó, vai ficar definido. Só o braço direito, vai ficar forte. Então vamos colocar a manteiga. Amor, pode pôr mais. Você acha? Pode pôr mais. Pelo menos mais uma dessa. Senão vai torrar e tudo. Olha o tanto de brigadeiro, amor. É muito, né? É. Porque tem gente que faz um brigadeiro que gosta de mais amanteigado, pra uma lata já coloca uma colher cheia. Imagina pra cinco, assim. Não, mas eu acho que aí tem muito manteiga. Tá brincando. Tá me tirando? Nossa, vai demorar só pra esquentar a panela. Não, esquece que vai... Nós vamos remar. Amor, vai... Nossa! Agora que eu parei pra pensar que ia até dar o ponto do brigadeiro. É, porque eu falei antes. Imagina, até despolar isso aqui da panela. Dois dias. Vai um tempo. Até ele endurecer, pegar o ponto. Nossa, mas depois vai valer a pena. Porque imagina, nós vamos poder se atirar dentro do... Não, atirar não. Isso aqui é um brigadeiro que a gente come durante uma semana, pelo menos. Ai, botei o dedo na panela pra ver se é quente, tá? Queimei o dedo. Agora sim a manteiga começou a derreter, ó. Uhum. Tá deixando seus rastros. De manteiga por aí. Parece até que a gente é condensada, né? Nossa, pior que a chance de queimar esse brigadeiro é muito fácil, né? Por quê? Porque ela tá... É muita superfície de contato. Muito? Olha o tamanho dessa panela. Eu tô conseguindo mexer todo. Gente, seguinte. Eu não preciso fazer academia por um mês. Tô segurando até a câmera com a mão esquerda. Pra não conseguir levantar a mão direita. Porque tá pesado. Não, agora tá líquido porque ele esquentou muito. Agora ele tá líquidozinho. A manteiga já derreteu inteira. E aí depois agora ele vai engrossar de novo. Tipo, ele fica mais líquido que o leite condensado normal. Valeu. Ó, seguinte. Já começou a dar bolha, ó. Agora tá começando a ferver o brigadeiro. Já tá... Agora é o seguinte. A gente baixou o fogo bem baixinho mesmo. Porque ele já tá quase no ponto. Tá muito quase. O cheirinho. Ele tá grossinho, ó. Nossa, o cheiro tá uma delícia, sério. E pega ponto do nada. Tipo, ele tá assim, meio mole. Aí do nada, pô. Nossa, tá uma delícia. Nossa, e já não tá mais grudando, ó. Nossa, nós vamos assistir uma série inteira com esse brigadeiro. Eu ia falar ó, ó, o fudinho da panela. Mas tem tanto que não dá nem pra ver. Não dá pra ver. Galera, é o seguinte. Aparentemente está prontíssimo. Olha isso. Tá numa consistência muito boa. Então a gente vai prová-lo pra depois colocar na geladeira. Porque, né, iremos fazer o brigadeiro, brigadeiro, pra ir pra geladeira. Inclusive eu tenho uma dica pra vocês de brigadeiro. Que é colocar bolacha de água e sal, sabe? Ou bolacha maisena, ou bolacha de água e sal. E quebra ela no brigadeiro. Gente do céu, vocês não têm noção. É melhor que brigadeiro puro. É muito, 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 muito bom. Bom, galera, brigadeiro está completamente pronto. A gente teve que pegar com as duas mãos. Porque ficou mais pesado ainda. Porque depois que ele fica com a consistência do brigadeiro, ele pesa ainda mais. A gente vai provar. Não, está muito delícia. Sério mesmo. Ele está com a consistência perfeita. A gente não queimou nada. Nada? Não queimou nadinha. Estou orgulhosíssima. Eu vou pegar da lateralzinha porque eu gosto, sabe? Você gosta? Olha. Está com a consistência perfeitinha de brigadeiro. Está queimando. Está quente. Pega da lateral, amor. Ela trata mais fria. Queimando muito. Eu achei muito bom. Não parece que foi misturado tantas opções de achocolatado. Olha a consistência que ficou esse brigadeiro. No meu ponto de vista, está mais doce do que um brigadeiro normal. Normal? Eu não sinto diferença, juro. É, eu não sei. Nossa, colocar uma bolacha água e sal ou bolacha de marizina aqui vai ficar uma delícia. A gente vai botar na geladeira ainda. Sim, vai ficar melhor ainda. Para pegar a consistência. Mas eu prefiro brigadeiro quente, sabia? É. Então, podem testar aí na casa de vocês. Pode misturar leite condensado, pode misturar chocolate, que fica maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag brigadeiro que eu vou deixar um coraçãozinho para todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, amo vocês.